Ele sofre de mais chão Só vai melhorar se ela lhe der outra chance Só vai melhorar se ela lhe der outra chance Só vai melhorar se ela lhe der outra chance Vamos mostrar Então quer dizer que tá passinho agora? Já que você tá fazendo assim, o seu chefe quer casar Juju, tenho Não, eu acho que eu quero Todo mundo quer casar Você quer casar ou não quer? Faz a musiquinha do casamento e tá aí pra nós Quem quer casar? Quem não quer casar, dá um grito Ela encasquetou o que quer casar agora Mas eu tô bem alto, tô indo embora Ainda há 12 anos que a gente dá fora Ela encasquetou o que quer casar agora Ela tá cismada, tá apureirada, tá dando cura Eu tô envolvendo o tempo, passando o casar Eu quero, ela quer Eu disse que eu venho o ano que vem, realizo o sonho seu Mas se me apertar eu só vou casar a doce de Deus Ela encasquetou o que quer casar agora Já falei pra ela, já falei pra ela Já falei pra ela que eu gosto dela, um dia eu vou casar Mas eu acho cedo, eu tenho medo de não me acostumar Ela tá no clima, ela tá em cima e eu desespero Se eu apertar assim, eu saco uma trinta de feio Ela encasquetou o que quer casar agora Mas eu tô bem alto, tô indo embora Tem 14 anos que a gente namora Ela encasquetou o que quer casar agora Já falei pra ela, eu gosto dela e que um dia eu vou casar Mas eu acho cedo, eu tenho medo de não me acostumar Ela tá no clima, ela tá em cima e eu desespero Se eu apertar assim, eu saco uma trinta de feio Ela encasquetou o que quer casar agora Mas eu tô bem alto, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora Ela encasquetou o que quer casar agora Ela encasquetou o que quer casar agora Mas eu tô bem alto, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora Ela encasquetou o que quer casar agora Ela encasquetou o que quer casar agora Mas eu tô bem alto, tô caindo fora Tem 14 anos que a gente namora Ela encasquetou o que quer casar agora Eu acho que o povo de Modi não tá querendo casar, mas quer apaixonar E quer beijar, quer pegar Então vamos cantar uma música apaixonada agora E quer beijar, quer beijar, quer beijar, quer beijar Joguei para as formas de nós dois Eu e nem você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você muda muito e eu também Fiz o que o tempo não passou Busquei em outros olhos ver você Fotos de mim foi o nosso amor Morrendo era sempre a pessoa Uma vida pra tirar você da minha Seus testes disparam o meu coração Eu rasguei as contas mais de pensamento Quatro trocas do seu peso e solidão Uma vida pra tirar você da minha Seus testes disparam o meu coração Eu rasguei as contas mais de pensamento Quatro trocas do seu peso e solidão Amor 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 Joguei fora, foi doce, nós dois Revinei, você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Fiz o que o tempo não passou Busquei outros olhos ver você Contra o que foi o nosso amor Que não me dá pra ter uma pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam o meu coração Já rasguei as fotos, paz e pensamento Guardo o coração, seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam o meu coração Já rasguei as fotos, paz e pensamento Guardo o coração, seu beijo e solidão Essa sapagueta apaixonada demais E quem tomou fora? Mas acabou a minha vida Você me pôs no mesmo sem saída Porque fez isso comigo Ele quer somente a você Tudo que eu podia ter que fazer Mas não, não adiantou Você não sabe quem é amar Você não sabe quem é amor Mas sempre a sua vez fica, fica, fica Se rolar, rolar Mas se batem o coração E quem não merece sofrer Mas se me pôs no mesmo sem saída Mas se me pôs no mesmo sem saída Pode chorar, mas eu não boto nem você Pode chorar, você não pode me conhecer Pode chorar, você se lembra Porque eu chorei por você Pode chorar, mas eu não boto nem você Pode chorar, você não pode me conhecer Pode chorar, você se lembra Porque eu chorei por você Vai jogar com a minha vida Você me percebeu sem saída Porque fez isso comigo E me sentia você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A sua casa ia se ficar, ficar, ficar E se roubar, roubar Não se matar de coração Ninguém não merece sofrer Não ficar a sanidade mal, não Assim como você Pode chorar, mas eu não boto pra 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 você Pode chorar, você não boto pra você Pode chorar, eu não vou pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se eu não vou, eu chorei Você vai me dar um samba, né? Chora! Valeu, galera! Obrigado! A gente é paixona, a gente larga, a gente casa A gente pega uma, não pega, a gente zera E no final da noite a gente sempre acaba a perpando E eu fui a barba Fui a barba E eu cortei a sua testa A sua testa E ela disse, é mais pra baixo Mais pra baixo é uma festa E eu fui a barba E eu cortei o seu nariz E ela disse, é mais pra baixo Mais pra baixo é um chapariz E eu fui a barba E eu cortei a sua boca A sua boca E ela disse, é mais pra baixo Mais pra baixo eu fico louca E eu fui a barba E eu cortei o seu pedinho E ela disse, é mais pra baixo Mais pra baixo é um caminho E eu fui a barba E eu cortei o seu pedinho E ela disse, é mais pra baixo cachorro Mais pra baixo é um perigo E eu fui a barba E eu cortei o seu pedinho E você, ela disse, é mais pra cima Mais pra baixo é um carinho E eu fui a barba E eu cortei o seu pedinho E eu cortei o seu pedinho E ela disse, é mais pra cima Mais pra cima vai dar dela E eu fui a barba E eu cortei o seu joelho E ela disse, é mais pra cima Mais pra cima vai dar dela Mais pra baixo é um par de meio E eu fui a barba E eu cortei o seu pedinho E ela disse, é mais pra baixo Mais pra baixo é uma maravilha E eu fui a barba E eu cortei o seu pedinho E ela disse, é mais pra baixo Tira a mão e mete a vara Oh, povo assanhar! O Filipão quer dar um recado aqui? Ele tá com vergonha. É pra falar aqui que esse é o segundo, que esse é o varejo. E vão ter próximos e próximos, parabéns à organização do Filipão, do André, do Neto e do Aloysio. Tem um negocinho pra falar pro Aloysio, né? Cadê Aloysio? Levanta a mão aí. Foi eu falar pro Aloysio que meu violão no palco não funciona. Já veio Aloysio? Só pro celular, né? Se eu ficar muito feio de chapéu, vocês me falam, tá? Mas a maior celular fica bonita. Tá bom, tô loucada. Meus companheiros, o chapéu aqui é bruto, né? Curiado, você eleva o meu chapéu aqui? Sou um homem da cidade, tô chegando de viagem, vim buscar. Minha moça, meu amor, a mais linda desse interior. Sei que aqui é um caipira que os céus, a lisotina da princesa. Mas eu chego de carmão, com as flores que ganhou o seu coração. Sou um caipira que o grafim do valor. E aí, caipira? A moça é dona do meu coração. E acha que o dinheiro contra o amor. Mas se fosse passacinho, a moça é olhar pra lá. Se voar! Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. Enquanto a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. Vou fazer de tudo pouco, já estou ficando louco de desejo. Luz do terno e a gravata, falei com seus pais, pareceu em nada. Essa é pra moça, galera. Hoje eu falo um problema, desse jeito eu não aguento a insistência. Só com o caso em você, ela não me sinto que eu crescer. Vou gostar do nosso caso, não tem solução. Eu sabia que ela gosta de calcão, como a história de cantinho. Vou achar que a polícia vai ficar. Eu vou selar o teu cavalo e dizer amém. Eu não percebi que o seu lugar e a seu pé, em busca de só te virar bem. Senhor! E quando a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. E quando a gente briga por alguém, a gente fica sem ninguém. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. A pronta insiste, mas no fim das contas a moça desiste. Obrigado, moçada. Muito barato essas músicas, vamos puxar um moadão então. Falei no chapeleiro e não vou tocar uma moada, vou pra vocês cantar. Falei no chapeleiro e não vou tocar uma moça desiste. Falei no chapeleiro e não vou tocar uma moça desiste. Falei no chapeleiro e não vou tocar uma moça desiste. E adotando os olhos do bar Ô Nossa Senhora, Deus é tão querido Viu arrependido por ver se deixar Nesta boa vida, aqui na cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem A sorrência do reino, eu tenho pensado Eu ligo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, eu não discuto tanto Alguém tá chorando, não vai ligar Ô Nossa Senhora, Deus é tão querido Tô tão frio no arco, tô manchurregado Eu vou dar essa vida, aos dois dias Passar de canoa, nas lindas da canoa Já com escraça linda Eu dou-se lembrança, naquela distância Eu me ensino, eu saio das minhas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria Eu vivo hoje em dia, mas também sim Eu sou fortaleado, mas também não contado Eu sou bem guiado Pela fama de dia Eu uso hoje em dia, mas também não interessa E já me cansei, só você! De tanto... Não, vamos de novo, João Paulo. Vamos ensaiar com a galera. Bem alto assim, ó. E já me cansei... De tanto bebê? De tanto sofrer. Essa parada, estarei de partida. Cada era querida que me canseu. O balso sonhando, o galo estando. Mulher campeão no esclareceu. A lua bateada, falha do arrastado. A válvula molhada, dois anoreceram. E esse juízo, pra ver outra vez. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Que o bale, que o bale, que o zaninho chegou. Foi lá que nasci, lá quero morrer, Pra ver outra vez. E me deixou agarrar Que seria linda, pequena, por Deus Confesso que estou no ar Nem de nem dizer Beleza pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois vezes o dia que derra Eternamente serão lembrados Medaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela, meu anjo amado Dois vezes passaram logo É nunca porque ela faz Sessenta dias apaixonado Sessenta dias, isso aí Só foi arrepiado Sessenta dias, isso aí Jantei só lembrado Eu sou assim, eu peito despedaçado Comprando rola de pressa E o meu bolso já cansado Jamais eu esqueci A parecida do sardoardo Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Agora o que é que aqui tem que ir ao também? Deixei minha própria vida E o meu bolso já cansado Deixei minha própria vida Deixei minha própria vida E o meu bolso já cansado Deixei minha própria vida E o meu bolso já cansado Quando o desejo se sentia feliz Eu quero o meu bolso já cansado Eu quero o meu bolso já cansado Eu quero o meu bolso já cansado Por que já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu prédio quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei em ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu recorrego já Você vai estar várias vezes, o meu recorrego não pode ser Obrigado! Apoio do meu sertão 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 Apoio do meu sertão